90% das religiões que nós temos no nosso país, que é o Estado Lai, pregam sempre o bem, buscar o bem, e foi isso que eu vi nas minhas pesquisas sobre o Espiritismo. E aí, já entrando nessa questão, pelo que eu vi como leigo e pelo que eu consegui absorver, a busca principal é a busca da evolução humana, do humano evoluir. E aí, eu queria perguntar para vocês, o que é essa evolução, olhar e ver, esse ser humano evoluiu, esse ser humano é um ser humano evoluído. Sim, então, o primeiro livro que foi codificado por Allan Kardec, que esse nome foi sugerido, porque em uma reencarnação, bem lá atrás, ele era um druida, e os Espíritos orientaram ele a colocar esse nome para separar os livros que ele tinha publicado como educador e essa nova doutrina que ele estava organizando. Então, o primeiro livro que Kardec organizou, codificou, é o livro dos Espíritos. No início foram 500 perguntas, 500 perguntas e respostas. Depois, pela necessidade de pesquisa, então, hoje o livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. E nesse livro, o livro dos Espíritos, está lá falando que o livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem os três aspectos, ciência, filosofia e religião. Então, Kardec como um ser à frente do seu tempo, e por trazer essa bagagem de conhecimento, porque a reencarnação é isso, você não perde o conhecimento adquirido. Então, Kardec já traz essa bagagem de conhecimento de muitos anos. Então, Kardec começa pelo livro dos Espíritos, que é da filosofia, para que as pessoas não misturassem, não fossem atrás, ou não tivessem preconceito de dizer, não, é mais uma religião. Então, Kardec vai trazer, no livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, vai explicando de onde a gente veio, o que é que estamos fazendo aqui e para onde iremos depois dessa. Então, é esse livro que vai dar essa orientação, que vai nos esclarecer como esse processo evolutivo da humanidade se dá. Então, do anjo ao arcanjo, a nossa evolução se dá, desde lá do princípio, do mineral, do vegetal, até chegar aqui. Então, a gente não nasceu pronto assim, a gente vem nessa... Sendo construído, né? Sendo construído. Então, a gente vai passando por esses reinos, vai adquirindo essas experiências e esse conhecimento que não se perde. E aí, esse processo evolutivo se dá assim, né? No caso, a gente vai passando por várias reencarnações, várias épocas diferentes. Várias reencarnações e vários estágios do mineral. Não só o humano, né? Não, não só o humano. E quando a gente fala em questão de evolução, acredita-se, né? E ele mostra... Tudo que a gente fala, tudo que a gente acredita no Espiritismo, ele vem trazendo nos livros. Então, assim, quando fala nessa questão de evolução, em nenhum... Nenhum ser, seja ele qual for, ele não está atrasando, ele sempre está evoluindo, certo? Então, assim, se nasceu, mesmo que seja, às vezes, em umas condições totalmente diferentes, totalmente precárias, às vezes, mas em algum grau ele está evoluindo, ele não vai regredir, certo? Às vezes acontece de... até dessa... de ter uma interrupção durante a vida, pra que ele... a gente tem um grau, a gente tem um... Antes de... de encarnar, né? Antes de reencarnar, a gente deixa lá como se fosse um cronograma, que nós escolhemos. Nós escolhemos na família que a gente vem, a gente escolhe o trabalho que a gente vai fazer. Então, assim, a gente deixou um cronograma pronto, deixou uma escolha pronta ali, e quando a gente vai saindo fora daquele compasso, aí acontece, às vezes, algumas coisas pra você lembrar...